Música Posso começar, presidente? Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, comunidade presente, colaboradores da empresa Coliurbi, Codepas, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Acho que fui um vereador privilegiado para ter o meu grande expediente com a casa cheia, como diz a Casa do Povo. Mas vamos lá. Hoje, meu grande expediente. Apresentarei à comunidade meu trabalho no ano de 2023. Eu queria que o Miquelias colocasse a primeira foto. Essa é a foto, juntamente com o grupo do meu gabinete, que eu queria agradecer nesse momento por ter me acompanhado nesses dois anos e meio. que é o meu chefe de gabinete, o Leandro, que é a Ana Carvalho, que não se encontra aí, que tinha compromisso naquele dia, que é a Cristiane, e os colaboradores, que, como eu disse, o gabinete e eu tenho meus colaboradores, que me dão o suporte técnico e necessário para que eu esteja aqui representando o povo de Passo Fundo, que é o meu amigo, que eu quero lembrar sempre, o Rubens Martins, que se encontra no plenário, ex-superintendente da Corsã, meu amigo, irmão, que é o Álvaro Ambrós, que me traz a experiência de trabalho já realizado nessa casa por muitos vereadores que assessorou, que é o Ney Alves, já foi secretário e hoje colabora no Poder Executivo, Beto Soto, ex-vereador dessa casa, que veio se aliar ao nosso grupo, trazendo a qualidade, a qualidade de um trabalho também, nos ajudando a trazer demandas para enfrentar esses desafios. Altair, lá do nosso bairro, lá do Altos da Figueira, obrigado pela presença, o Biravan, que se encontra no plenário, amigo do bairro Santa Maria Cruzeiro, Júlio Henrique da Costa, nosso agricultor Júlio Henrique, que todos conhecem, já foi candidato a prefeito de Passo Fundo, Ario Valdo Baiano, nosso grande amigo, e o João Maria, lá do bairro, lá do bairro a pé de São Miguel, como é que é? Me esqueci. Murado Sol, que é nosso parceiro, nosso colega. Tenho uma grande satisfação ter todos vocês presentes, essas pessoas que nos dão o suporte técnico para que nós desenvolva um trabalho para a nossa comunidade de Passo Fundo. Quero também falar, me esqueci até, do nosso colega Josué Longo, secretário, ele estava presente porque naquele dia havia sido convidado o prefeito Pedro Almeida para participar dessa confraternização de trabalho, e o Pedro não pôde ir, mas indicou o nosso secretário para se fazer presente e representar. Queria mostrar o segundo slide. Este ano foi um ano de muito trabalho junto à comunidade. Estamos mais perto dos eleitores que me confiaram o voto, ouvindo as reivindicações, muitos pedidos de providência da comunidade, juntamente com os colegas vereadores aqui. estamos conseguindo construir demandas e projetos que antes ficavam só no papel. Até o mês de maio protocolamos alguns pedidos de providência e com a ajuda do secretário Alexandre tem sido solucionados na medida do possível. Encaminhamos também ao secretário Rubens Astolf pedidos de asfaltamento de algumas ruas que foram votadas no programa Minha Rua com asfalto. que estão também sendo votados pelo site nesse momento até o dia 16 de junho onde irá beneficiar bairros que antes estavam esquecidos pela nossa comunidade. Ruas José Bonifácio Frei Caneca eu sou oriundo do bairro da Frei Caneca do bairro Cruzeiro e da Santa Maria era um bairro que há mais de 20 anos estava esquecido pelo poder público aonde que eu quero confidenciar a vocês que antes de eu ser vereador eu tinha a expectativa de como é ser vereador e eu tinha por mérito entrar nas redes sociais às vezes de vereadores e comentar e uma vez eu entrei na rede social de um vereador da casa que foi o Sidney Avila e critiquei ele critiquei ele e ele me respondeu me respondeu assim se você não está contente com o que nós estamos fazendo aqui coloca o nome à disposição ele me calou com isso e foi o que eu fiz eu coloquei o nome à disposição porque eu sei que não é fácil você ser vereador criticar é fácil então hoje eu estou aqui para tentar fazer diferente aquilo que eu achava errado e uma coisa que eu sempre achei errada que tem vereadores que escolhem ser vereadores só para criticar e não construir nada eu escolhi ser um vereador para construir algo para a comunidade e no qual tenho construído junto com o prefeito Pedro Almeida e a equipe de secretários qualificado dele que essas demandas que a população nos pede também tive a oportunidade de ser vereador nessa casa como suplente há muito tempo atrás que no qual está no plenário o nosso vereador Isair Saquete do PTB que me deu a oportunidade de eu assumir por três meses de lá para cá adquiri muita experiência com amigos como Isair Saquete e outros colegas vereadores quero mostrar mais demanda construída nesse ano de 2022 e 2023 a rua Xingu a rua Xingu tive a oportunidade de trabalhar junto com o vereador Meirelles o vereador Meirelles nós dois juntos construímos junto ao Executivo o asfaltamento dessa rua que trouxe mais qualidade de vida para as pessoas e mobilidade urbana também a Santa Catarina e a rua São Paulo do bairro Santa Maria nunca em mais de 30 anos esses dois bairros Santa Maria e Vila Cruzeiro receberam tanta melhoria podem passar asfalto na estrada Pinheiro Torto juntamente com meu colega doutor Alberi e grande construímos junto com o prefeito a maior obra de asfalto são 700 metros de asfalto que no qual está presente o Altair líder do bairro lá da Alto das Figueiras que na época reuniu o pessoal vocês podem ver na primeira foto não tinha o asfalto ainda nós estivemos lá se reunimos construímos junto levemos até o Executivo essa demanda e hoje está aí 700 metros de asfalto queria agradecer o meu colega doutor Alberi por junto trabalhar nesse projeto e a toda a comunidade que nos pede sem a comunidade nós não temos demanda então muito obrigado por confiar em nós e também não deixaria de agradecer o prefeito Pedro Almeida e toda a equipe de secretário que tem feito muito por Passo Fundo muito mesmo vai ficar na história de Passo Fundo do trabalho realizado por essa administração pode passar também a rua Belo Horizonte construímos junto com o vereador Michel Michel com a vereadora Janaína que fez o pedido também há muito tempo mais de 10 anos eles pediam o asfaltamento e a canalização e está aí tudo construído por isso que eu falei eu escolho não criticar e sim construir junto com a administração demandas que impactam muito para a comunidade de Passo Fundo e nessa rua Belo Horizonte além do asfalto estava toda a rede de esgoto deteriorada e foi tudo arrumado a canalização e o asfalto novo então já agradeci aqui pode passar Miquel a praça do bairro Coronel Maçot também foi uma demanda que me pediram acho que pediram para o vereador Trindade também juntos pedimos ao executivo ao secretário Alexandre foi entregue a praça toda arrumada nova pintada então é pedidos da comunidade pode passar Miquel essa foi em 2021 ainda realizamos a indicação de uma sinaleira na avenida aspirante gênero com a rua Paraná este pedido há anos tinha sido feito pelos empresários e pelo diretor do colégio que fosse instalado essa sinaleira devido ao grande tráfego de veículos e pedrestres grande número de acidentes naquele local após muito esforço foi feito um estudo e a sinaleira é uma realidade hoje também queria dividir com vários colegas aqui colega Vilso Liu que também foi um batalhador pra essa sinaleira e Aran quem mais pediu Tchequinho quem mais pediu que eu me lembro o Trindade e mais outros colegas que podem levantar a mão criado foi um projeto junto por isso que eu falei que os vereadores muitas vezes tem que estar unidos não só aparecer nos projetos do prefeito pra tirar foto com ele depois pra dizer que tem a participação nós temos que construir junto com o executivo cobrar mas construir junto então a Santa Maria hoje Vila Cruzeiro São Luiz Gonzaga Vila Nova agradece essa demanda e está evitando um monte de acidente pelo que eu sei nenhum acidente mais aconteceu pode passar no mês de março fui a Brasília não fui passear não apesar de nunca ter andado de avião foi o meu primeiro desafio e não é fácil subir no avião dá um arrepio ainda mais quando sobe mas fui a Brasília enfrentei a viagem mas fui buscar recurso pra pai que precisava concluir uma obra nas suas dependências e juntamente ao deputado federal Márcio Biolque conseguir 50 mil reais aonde foi a entrega com a secretária dele que esteve aqui na pai com a assessora Cristiane então fico feliz de ter ido buscar recurso pra nossa comunidade pra nossa pai que trata de pessoas especiais que só quem vai lá sabe o que a pai precisa de assistência e como trata as crianças especiais na última semana de abril foi realizado também uma sessão solene em homenagem ao centro hípico Rubi que incentiva o esporte promove o lazer e gera emprego em passo fundo foi aprovado também o PL número 5 que institui o dia das tradições das raízes e matrizes africana e nações de batuque no calendário oficial do município projeto nosso de nosso gabinete a sessão solene foi casa cheia casa cheia por esse esporte que muitos praticam e muitos admiram então me sinto honrado de ter homenageado o centro hípico Rubi e principalmente Osmar Antônio Toaza que há muitos anos há muitos anos mesmo pratica esse esporte e ensina crianças e pessoas a esse lazer tão especial que é o cavalo farmácia 24 horas antes de eu ser vereador quando eu saia jogar futebol participar de jantares a gente sempre havia questionamento do povo por que a farmácia não abre no final de semana só funciona de segunda a sexta-feira que a doença às vezes nós não temos hora nem horário para acontecer muitas vezes as pessoas ficavam doentes no sábado à noite teriam que esperar até segunda-feira dia útil para pegar o medicamento essa indicação fiz junto com meu colega vereador Rufa que já havia feito um dos outros mandatos fizemos nesse construímos junto com o executivo essa indicação e hoje está aí a realidade está aí a realidade para toda a comunidade de Passo Fundo hoje a farmácia 24 horas funciona no centro ali na Avenida Brasil na farmácia central é só apertar a campainha durante a noite final de semana sábado e domingo está funcionando 24 horas então vereador Rufa obrigado por fazer parte dessa construção foi o que eu falei propostas boas indicações boas com certeza o executivo nos ouve então mais uma vez a comunidade eu agradeço a comunidade por nos trazer essa demanda que favoreceu toda Passo Fundo não foi só um bairro todo Passo Fundo aí está o gráfico da farmácia 24 horas mês de janeiro foi atendido 847 atendimentos fevereiro 804 porque a maioria do pessoal estava em férias março subiu para 1306 abril 1622 pessoas e maio até o dia 18 agora já estavam em 1.037 atendimentos então olha o funcionamento da farmácia é de extrema necessidade a nossa comunidade então seria isso colegas comunidade para as pessoas saberem um pouco do nosso trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem o que o vereador faz como eu disse cada um escolhe o seu conteúdo tem vereadores que escolhem só ser oposição só criticar tem outros que escolhem construir construir algo que venha ao encontro da nossa comunidade das nossas pessoas que acreditarem em nós então eu escolhi ser esse vereador sem criticar nem A nem B e sim fazer aquilo que as pessoas esperam de mim porque se eu for criticar alguém antes de eu sair de casa eu tenho que me olhar no espelho muito obrigado A Câmara de Vereadores é a casa do povo aqui são criados votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município a Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo faça parte das decisões quando a comunidade participa a cidade cresce e as conquistas são de todos Câmara de Vereadores de Passo Fundo